Membros da mesa, fiquem escondidinhos, não venham assistir um pouquinho. Vem pra cá. Eu fiquei me perguntando por que o Nildo me chamou pra essa mesa, o que o antropólogo tem a ver com esse assunto e com um monte de lideranças religiosas. Eu não sabia o que fazer até vir uma proposta de tentar usar uma espécie de quadro negro e tentar conceituar um pouco as categorias que foram utilizadas, como, por exemplo, secularização e laicidade. Então, vamos lá. Bem, existe um debate mundial contemporâneo em torno dessa categoria, secularização, secularismo. E é exatamente isso que a gente vem pontuar, não dando conta de todo o âmbito aspecto do assunto, mas pontuando alguns autores chaves que estão trabalhando, principalmente o filósofo americano Charles Taylor, o muçulmano Talassade, o antropólogo Talassade, Conor e o José Casanova. Não vou me delongar muito sobre esse debate, mas apenas para a gente tentar entender o que é que essas categorias dizem respeito. Então, o problema do Charles Taylor, o filósofo americano que escreveu o livro A Era Secular e foi publicado em 2007, era esse. Como podemos passar, como passamos de uma sociedade em que era virtualmente impossível não crer em Deus, para uma outra, no século XIX, século XX, em que a fé e a abertura para o transcendente tornaram-se apenas uma possibilidade, dentre outras. Então, foi tentando responder isso, porque o Taylor escreveu um catatal e já está traduzido para o português a partir de 2010. Então, essas são algumas referências que eu citei, o Charles Taylor a partir desse livro A Era Secular e algumas coletâneas, duas coletâneas, na verdade, de antropólogos e cientistas sociais que vão debater essas questões. Eu vou passar mais rapidamente, senão vai dar para terminar. Então, falta só um pouquinho. Essas pesquisas, elas giraram em torno desse tema. Como se deram as transformações das condições de crença? É uma categoria chave para a gente entender a modernidade. Crença, não se pensava em crença antes da Era Moderna. Então, os sentidos de secularidade são tópicos trabalhados por Charles Taylor. Primeiro, secularidade compreende as instituições sociais e políticas e a separação formal e legal destas e da religião institucionalizada. Esse é um aspecto trabalhado pelo livro. O outro é declínio da frequência do culto e a diminuição da proporção de fiéis autodeclarados. Mas, como a gente já frisou, é esse terceiro aspecto que é importante. As mudanças nas condições de crença. Uma citação do Taylor. A secularidade, nesse sentido, é uma situação de todo o contexto de entendimento no qual nossa experiência religiosa, espiritual ou moral, toma lugar. Então, é propriamente o conceito de experiência religiosa que vai se modificar na modernidade. Mais alguns apontamentos. Existe um sociólogo alemão bastante conhecido de todos nós, o Max Weber, que vai trabalhar a questão do desencantamento. Então, esse conceito também é retomado por Charles Taylor. Mas, Taylor questiona as teorias advindas da secularização no aspecto bem preciso. A questão da narrativa da subtração. Então, eu não vou me estender um pouco mais sobre isso. Apenas para dizer que o que ele entende por secularização é uma mudança na sensibilidade. Há uma mudança na experiência moderna dos indivíduos. Que é exatamente essa abertura para coisas diferentes. Aquilo que vai dar lugar à pluralidade religiosa. Os secularistas, segundo Weber, que sobrescrevem a narrativa da subtração, naturalizam aquilo que eles mesmos produziram. E aqui é um aspecto bem interessante. As sociedades seculares, sociedades modernas, não são a humanidade menos a religião. E isso, até os anos 80, era aquilo que era propagado, na teoria da secularização, é aquilo que era hegemônico. E hoje está se revendo, a partir desses autores, exatamente essa questão. As sociedades seculares não são a humanidade menos a religião. Mas uma condição histórica singular das sociedades ocidentais que se globalizando, alcançaram-se e estão se tornando hegemônicas. Então, a era secular, propriamente dita, começa com uma díade de duas dimensões de existência. Começa-se a operar aquilo que era impossível na Europa medieval, vamos dizer assim, que era a distinção entre o que é transcendente e o que é imanente. Isso começa a se acontecer a partir da modernidade. E o imanente passa a ser aquilo que é autossuficiente, versus a negação do transcendente. O transcendente passa a ser algo humanizado, inventado. Então, o secular se torna a dimensão pública, a dimensão social, versus a dimensão religiosa, que caracteriza-se na modernidade como a dimensão privada, a dimensão da crença do indivíduo. Continuando esse questionamento. A modernidade, é isso que os cientistas sociais se perguntam. A modernidade seria sinônimo de era secular? Se a modernidade caracteriza-se por essa pluralidade de crenças, sociedade de indivíduos com crenças diferentes, convivências diferentes, e a dimensão pública secularizada corresponderia às instituições públicas, o Estado, a religião tomaria esse aspecto de uma ação realizada pelo homem. No sentido que eu passo em sala de aula, é o homem que inventa Deus, não Deus que inventa o homem na modernidade. Mas aí surgem algumas dificuldades teóricas, trazidas por aqueles cientistas que eu falei para vocês. O secular também pode ser secularizado, pode ser sacralizado. Algumas experiências são claras e são estudadas por esses cientistas. Por exemplo, o Estado-nação. O Estado-nação visto como quase religioso. Algumas experiências nacionais apontam exatamente essa religiosidade presente no próprio Estado. Um outro exemplo é a questão do culto do indivíduo universal. Na sociedade de consumo, o que importa é exatamente a valorização dos direitos individuais e os direitos de consumo, menos que os direitos de cidadania. E, por último, aquilo que os nossos colegas falaram anteriormente, e que também vai ser discutido, é a questão da universalização dos direitos humanos. Afinal de contas, e eu estou até provocando meus colegas, os direitos humanos foram inventados pelo Ocidente. Foram inventados, portanto, por uma cultura ocidental. Como universalizar planejamentos, concepções que são arraigadas dentro de uma cultura específica? Isso também se torna alvo de estudos, principalmente do nosso antropólogo Talalassar. Então, para a gente avançar e operar a distinção entre os conceitos. Secular implicaria, portanto, numa categoria epistêmica, propriamente moderna, como falei para vocês, que se afirma como uma realidade natural desprovida de religião, como substrato antropológico e sócio-natural, que permanece quando o religioso é retirado ou desaparece. Essa é uma categoria epistêmica. Mas existem adjacências disso. A secularização seria propriamente um processo ou o projeto sócio-político inacabado, em vias de acontecer. Uma categoria nova. Secularismo. Secularismo seria a doutrina política que sustenta o mundo secular. Ou seja, as teorias de secularização formariam, de certa forma, ideologias cujos defensores seriam exatamente aqueles indivíduos ou teóricos ou políticos que defenderiam exatamente a ideia de uma sociedade natural secular, como se ela não fosse historicamente construída. E o conceito de laicização, que é um pouco apropriado, e é diferente do conceito de secularização, mas ele é um pouco apropriado para a gente entender a prática desse secularismo, principalmente na experiência francesa, a experiência da laicité. O projeto sociopolítico em que o antagonismo laical, clerical, é mais rígido, e a oposição entre religioso e civil se fez mais forte junto ao anti-clericalismo, empurrando a religião para as margens da sociedade e rumo a uma maior privatização. O caso paradigmático que a gente conhece é o caso francês, que se outua, vamos dizer assim, o Estado laico, porém, o Estado laico, pela sua concepção, ele não arbitra sobre questões religiosas, a não ser para defender liberdades religiosas. Mas no caso francês, há mais que isso. O Estado laico, ele interfere realmente nas condutas privadas, nas crenças e comportamentos religiosos. Então, algumas questões que a gente pode lançar. Serão, quando a gente está falando de Estado laico, quando a gente está falando de secularização, a gente está falando de um processo global? Ou a gente tem que entender que existem variedades de secularismos? O secularismo, a secularização, o processo de secularização na China é diferente do processo de secularização em culturas ocidentais. O processo de secularização na França é diferente do processo de secularização nos Estados Unidos. Você não vê nos Estados Unidos, por exemplo, um bafafá quando o Obama faz um culto religioso antes de iniciar a sessão. Se isso acontecesse em um outro Estado, por exemplo, seria um grande problema. Só para jogar com vocês a relatividade, a variedade do que a gente está chamando de secularismo. E, na percepção da República Francesa, as características étnicas, religiosas e de classe são neutralizadas na figura do cidadão. Como é que fica a situação dos muçulmanos que revelam a questão da religião, de gêneros, étnicos e coloniais? Vou passar um exemplo rapidinho para vocês, que é o exemplo do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que confirmou a proibição pela França do uso do véu muçulmano. Não sei se dá para vocês lerem, então eu vou só terminar lendo essa matéria da BBC de Londres, de 2014. A lei de 2010 foi questionada por uma mulher francesa de 24 anos, muçulmana, que argumentou que a proibição de usar o véu em público violou sua liberdade de religião e expressão. Aqui a gente tem conflito de direitos. Direitos sociais, direitos civis, contra direitos humanos. A decisão de juízes de Estrasburgo é final. Não há apelação contra ela. A lei criada pelo ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy diz que ninguém pode usar em espaço público uma roupa que esconda o rosto. Quem fizer isso pode receber uma multa de 150 euros e ter que se submeter a aulas de cidadania. A França tem cerca de 5 milhões de muçulmanos. É a maior comunidade na Europa Ocidental. Mas acredita-se que aproximadamente 2 mil mulheres usam os véus que cobram o rosto, deixando apenas uma pequena fenda para os olhos. É o caso lá em cima. O tribunal decidiu que a proibição não foi expressamente baseada na conotação religiosa do vestuário em questão, mas apenas no fato de ele esconder o rosto. A decisão do tribunal também levou em conta o argumento do Estado francês de que o rosto tem um papel significativo na interação social. Vejam só as minúcias. O tribunal também foi capaz de entender, abre aspas, o ponto de vista de que indivíduos podem não querer ver em lugares públicos práticas ou atitudes que questionem a possibilidade de relações interpessoais abertas, o que, em virtude de um consenso estabelecido, forma um elemento indispensável da vida em comunidade e dentro da sociedade em questão. Essa é a decisão do tribunal europeu. Então, vejam, eles expressamente não se baseiam, não argumentam que se baseiam em uma conotação religiosa para uma proibição de uma prática religiosa. Fica-se pergunta se essas práticas minoritárias, se elas fossem majoritárias, elas teriam o mesmo tipo de aplicação. Aqui estamos vendo um exemplo claro de um Estado laico arbitrando sobre questões, teoricamente, do comportamento privado, mas utilizando argumentos que não são argumentos de interferência do Estado sobre práticas religiosas, mas argumentos que envolvem a questão da cidadania francesa. Aí, eu vou deixar a última pergunta para vocês. Diante desses questionamentos, que tipo de laicidade nós queremos? Que tipo de Estado laico nós queremos? Essa é a questão que se está em debate. Eu queria agradecer a paciência e a exposição de tantos slides. Obrigado para todos. Obrigado. Aplausos Aplausos Já na sequência, passamos ao nosso, aqui representando as tradições, as religiões do paganismo, Valdir Ney Prieto. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, o paganismo e a minha religião tem uma longa história de confronto com o cristianismo, que não vem de agora, vem desde a época da Inquisição. E todos nós estamos um pouco preocupados com o que vem acontecendo, com as situações que nós temos nos deparado no país. Eu estive recentemente, agora em outubro do ano passado, no Parlamento Mundial das Religiões, que é o New York City, em Utah, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de ver presente, no mesmo evento, pessoas de diferentes denominações religiosas. Aliás, o evento aconteceu no centro do mormonismo mundial. Quem não sabe, a cidade de Salt Lake City, ela foi fundada por mormons, e até pouco tempo atrás, praticamente 100% da população era mormon. Hoje, a cidade já conta com 50% de pessoas que não são mormons, que acabaram indo para lá em função do seu trabalho, de oportunidades profissionais. E, incrivelmente, o que eu pensei não aconteceu. Eu achei que eu fosse encontrar um lugar extremamente conservador, extremamente rígido e extremamente preconceituoso. E não sei se pelo espírito do evento ou não, a realidade foi completamente diferente. Eles foram extremamente afáveis, gentis, tolerantes e abertos a todas as denominações religiosas que estavam lá. Inclusive, muitos mormons participaram de atividades de religiões que não eram abrahânicas, como alguns rituais pagãos, dos índios norte-americanos. A cerimônia de abertura foi muito linda, inclusive, foi muito emocionante. Eu queria ver isso acontecendo no nosso país também. Mas parece que cada vez está mais difícil. Porque o que a gente vem vivenciando a cada dia é exatamente um cristo-fascismo em nosso território nacional. O que é esse cristo-fascismo? É um fascismo disfarçado de religião. É um fascismo disfarçado na palavra de Deus, na palavra da Bíblia, que todos nós sabemos que tem uma função política e econômica. Ela não é meramente religiosa. Muitos desses políticos e muitas dessas pessoas que estão tomando as diferentes esferas de poder na nossa sociedade, elas estão perpetuando nessas esferas de poder um comportamento que elas já tinham nas suas próprias religiões. É um comportamento explorador, um comportamento corrupto. Não digo que todos são assim, mas eu acredito que a grande maioria. E o que a gente percebe é que essa tomada de poder que está acontecendo vem se espalhando não só nas esferas políticas. Hoje, por exemplo, nós temos empresas evangélicas que só contratam evangélicos, patrões que só contratam pessoas da sua religião. Isso vem interferindo diretamente na nossa convivência enquanto cidadãos e também na economia do país, se a gente pensar. Que faz com que, uma vez que eles se reúnam como se fosse uma grande rede, se ajudam como se fosse uma grande rede, o seu poder social, econômico, ele aumenta e cresce. E nós sabemos que, na nossa sociedade capitalista, as pessoas que mandam são as pessoas que têm dinheiro. Então, a questão não é somente política. É claro que isso nos preocupa muito, porque a gente tem uma bancada evangélica e na hora em que eles chegarem em 51%, eu quero ver como é que vai ficar a situação. porque aí eles fazem passar o que eles quiserem. E nós ficaremos sujeitos a essas deliberações. Mas nós vemos essa tomada de poder e esse crescimento também na sociedade. Na sociedade, isso nos preocupa porque acaba tirando, de certa forma, as oportunidades para as pessoas que não compactuam com essas religiões dominantes. E nas esferas de poder político, nós temos outros problemas que interferem diretamente também nas pessoas que não fazem parte dessas religiões. Vocês já pensaram quantas decisões estão sendo tomadas, quantas leis estão sendo feitas, quantas PECs estão sendo feitas que interferem diretamente no direito das pessoas que não são cristãs e que, eventualmente, essas leis são criadas e são feitas levando como base a experiência religiosa daqueles indivíduos que estão lá. É o caso, por exemplo, dos inúmeros problemas que nós temos vivido em relação à questão do casamento homoafetivo, por exemplo. Que, até hoje, é um grande debate, depois de todas as lutas e todas as vitórias que nós temos, porque, em algum lugar da Bíblia, está dizendo que pessoas do mesmo sexo não podem se unir porque não procriam e isso é um pecado perante Deus. A gente tem a questão da guarda homoparental, por exemplo, que são casais do mesmo sexo, que querem adotar crianças e que encontram uma grande barreira e uma grande dificuldade porque existem pessoas que estão lá na bancada e que levam em consideração a sua experiência religiosa para determinar quem pode adotar e quem não pode adotar. E mantendo essas crianças em condições que todos nós sabemos quais são em orfanatos, em lugares, essas crianças poderiam, de certa forma, ter uma vida muito melhor, ter acesso à educação, a uma série de coisas, porque, estatisticamente falando, os homossexuais têm um poder econômico um pouco maior porque, por uma questão da sua vida, geralmente não se casam, demoram para se casar, são duas rendas, não constituem filhos logo no início da relação, enfim, tem uma série de questões que fazem com que isso aconteça. Então, eles poderiam auxiliar, dar uma educação mais adequada para essas crianças, fazer com que nós não tivéssemos futuros marginais nas ruas e são impedidos por causa de questões religiosas. A questão do aborto, que é um debate imenso que a gente tem também na sociedade, que até hoje nós não tivemos leis efetivas que dessem a mulher, concevessem a mulher esse direito por questões religiosas. É claro que os religiosos podem se colocar contra o direito da mulher não poder fazer o aborto. Porém, esse direito se restringe à sua classe religiosa. Ele não deve ser estendido a todas as esferas da sociedade. As pessoas precisam ter o direito de definir e de decidir por si próprias o que é melhor para si. O nosso amigo aqui, o monge, falou da questão do genocídio cultural que a gente vem vivendo. Vocês já pararam para pensar quantos índios estão perdendo a sua identidade em função das missões religiosas? É muito bonito a gente falar de missionários, porque o missionário foi para uma tribo lá no meio da Amazônia e tal. Só que a gente não para para pensar o impacto que isso causa dentro dessas sociedades, que são pouquíssimas, que se manteram tocadas até o presente momento. As missões, uma vez que o homem branco vai para esses lugares, não é só os índios, não. A gente tem casos de missões na África, a gente tem casos de missões nos países orientais também. Hoje nós temos missões no Japão, no Tibete, em uma série de lugares que até pouco tempo atrás nunca tinham ouvido falar em Cristo. Quando as pessoas chegam através das missões nesses lugares, quando elas chegam, por exemplo, lá numa tribo intocada, elas levam não só a sua cultura religiosa, mas levam as doenças também do homem branco. Levando a sua cultura religiosa, ou seja, dizendo que Cristo está acima de todas as coisas que só existe um Deus em uma tribo, em uma cultura que acredita em milhares de deuses e que é panteísta, que vê o divino em todas as coisas, isso faz com que essa tribo perca o seu sentido de identidade. Todas as bases através das quais essa cultura foi desenvolvida e cresceu, ele é fragmentado. Nesse processo acontece o que a gente tem visto direto na televisão.